Cada mãe deixa sua marca no filho Cada mãe deixa sua marca na filha Marca de amor e carinho Às vezes com o puxão de orelha Outras com o abraço apertado No ciclo digital não é diferente Cada personagem tem sua mãe E agora eu vou apresentar as mães de cada um Como elas moldaram seus filhos A raga tá cheia de ternura Com certeza recebeu muito afeto de sua mãe Já o Jack se é sempre provocador Talvez ele não tenha sentido o amor materno E viveu na solidão Cada mãe deixa sua marca no filho Cada mãe deixa sua marca na filha Marca de amor e carinho Às vezes com o puxão de orelha Outras com o abraço apertado O quindê é curta, doce, protetor Deve ter sido criado com carinho de mãe e avó Tuas mães pra cuidar de seu coração Tainé é o chefão Tainé é o chefão do aluno de tudo Provavelmente filho único Recebeu todo amor sozinho Quando ele vive com tristeza Talvez não tenha sentido o calor do amor eterno Cada mãe deixa sua marca no filho Cada mãe deixa sua marca na filha Marca de amor e carinho Às vezes com o puxão de orelha Outras com o abraço apertado Como deve ter recebido muito amor Mas a adolescência trouxe a rebeldia E a buscou novas aventuras Chegando ao circo digital Cada mãe deixa sua marca no filho Cada mãe deixa sua marca na filha Marca de amor e carinho Às vezes com o puxão de orelha Outras com o abraço apertado Me deve ter recebido muito amor Mas a adolescência trouxe a rebeldia Que ela buscou novas aventuras Chegando ao circo digital Cada mãe deixa sua marca no filho Cada mãe deixa sua marca na filha Marca de amor e carinho Às vezes com o puxão de orelha